Eu estou em frente à sede do Fluxo com uma informação que vai abalar o cenário competitivo de Free Fire. E sim, parece que é oficial. Depois de uma novela que se estendeu por muito tempo, o baque finalmente é do Fluxo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL